E aí BSP, qual que é a boa? A boa é o pagode do samba pra gente ali em cima, ali ó, eu tadinho, só gatinha Mas se eu seguir, minha mulher tá embaçando, cara Dá um papo nela, papo reto, meu velho, vai pro reto Não adianta chegar, ficar de cara feia Eu conheci o samba antes de te namorar Se você me ama, segura a sua onda Participa, não critique, começa a cantar Não adianta chegar, ficar de cara feia Eu conheci o samba antes de te namorar Se você me ama, segura a sua onda Participa, não critique, começa a cantar É assim que é, é assim que tem que ser Fima o pagode até o amanhecer É assim que é, é assim que tem que ser Segunda, segunda samba pra valer A batucada, a batucada te pegou, meu amor Fima na palma da mão, por favor Canta com o coração pra alegrar O samba não pode parar A batucada, a batucada te pegou, meu amor Fima na palma da mão, por favor Canta com o coração pra alegrar O samba não pode parar, não adianta chegar, ficar de cara feia Eu conheci o samba antes de te namorar Se você me ama, segura a sua onda Participa, não critique, começa a cantar Não adianta chegar, ficar de cara feia Não adianta chegar, não adianta chegar, ficar de cara feia Se você me ama, segura a sua onda É assim que é, é assim que tem que ser Fima o pagode até o amanhecer É assim que é, é assim que tem que ser Segunda, segunda samba pra valer A batucada, a batucada te pegou, meu amor Fima na palma da mão, por favor Canta com o coração pra alegrar O samba não pode parar, não adianta chegar, meu amor Fima na palma da mão, por favor Canta com o coração A batucada, a batucada te pegou Sou moleque que começa a tocar Toca esse pandeiro aí Eu quero ver o povo balançar A batucada, a batucada te pegou Sou moleque que começa a tocar Toca esse tantã aí Eu quero ver o povo balançar A batucada, a batucada te pegou Tantinha, loirinha, ruivinha É, japonesinha, vamos que vamos É, são prazer, sou moleque, meu querido Misturado e envolvido Tá bom de açúcar, negou É, é, é Desfazer, tá aí, molequinho Batucada, batucada, batucada Ai, Bini Agora eu acho que ela entendeu o papo Oh, melhor assim, então Porque se demora e vai chorar Aí vai chorar, vai chorar Aí já tem aquela história, né? Perdeu o meu amor, agora chora Aí já era Aí, é lamentável Falou e disse, Bini SP Se pegar no pé, o amor não dá pé Aí a fila anda Ela vai morrer de saudade O samba continua, minha querida E aí E aí Obrigado.